E aí pessoal do nosso canal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vou mostrar para vocês aqui o restaurante top chinês, vocês vão gostar, preço ótimo, olha de dia, de dia é R$ 9,99 e de noite é R$ 12,00 qualquer coisa, R$ 12,90 por pessoa e você pode comer o tanto que você quiser vou mostrar para vocês aqui, tá bom? nos acompanhe nos vídeos, se você gostou deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, subscreva nosso canal olha aí, o almoço adulto R$ 9,95 e criança R$ 6,95 e você chega aqui, tem um cardápio, você chega, você escolhe o que você quiser quiser escolher esse aqui, pode escolher, 48 peças, você tem que comer olha aqui, tem todos os tipos, salmão, camarão, peixe, manteiga, polvo, você escolhe o que você quiser olha aí, toda a qualidade de sushi, todas, todas, e cada peça que tu pede vem duas né o que eu mais gosto desse frito aqui é o salmão, filadélfia, salmão, francisco, olha essas peças aqui ó tem o temac, a gente vê aqui o preço de R$ 3,50, mas não é R$ 3,50, você pode escolher o quanto que quiser você escolhe arroz, você escolhe batata, você escolhe massa, você escolhe muita coisa que você pode escolher vegetariano, você escolhe aqui ó, camarão, escolhe tanto que quiser, acompanhamento tem esses peitinho também ó, tudo incluído, tudo incluído, esses valores aqui não conta não, esses valores aqui é o R$ 9,99 e você paga tudo olha a Rebeca aí, já chegou aqui já, mas Vinicius, olha lá Vinicius, já estão ansiosos já para comer aí tá com fome velho, o sushi, olha, oi menina, mostra o sushi, ela levanta a bolsa e a Raquelzinha, tá com fome Raquel? e tu Bia, tá com fome Bia? tá com fome, olha, tá com a blusa do Benfica, moleque olha meu bucho, olha ali ó, olha quem tá com fome olha quem tá com fome, olha quem tá com fome aqui ó quanto, o que que é amor, esse trato? aqui, obrigado ela tá escolhendo o lindo dela já mesmo, não? olha amor, olha amor olha aí a massa com carne aí ó com molinha olha a massa aí ó olha a massa com carne, tá tudo fresco, tudo feito na hora quero também cebola, que eu gosto de cebola, eu não gosto de cebola tudo feito na hora tudo feito na hora vou botar um ovo frango olha o Biel, tá malucão Biel, olha tá doidão Biel olha a Raquelzinha comendo palitinho, olha aí é muito chique, pá deixa eu mostrar aqui até, mano mostra aí olha a Rebeca comendo palitinho muito bom a Rebeca olha aí os peitinho aqui, eles fazem também ó de frango e vem com molho também ó muito, muito bom muito, muito bom fresquinha feita na hora, ó quentinha olha lá esse arroz aqui é o famoso arroz chachau que é um arroz com urro a gente acompanha com essa com essa carne aqui com cogumelas e cebolada muito, muito bom muito, muito bom tá vendo? é só treinar olha aí o sushi aí ó eu acho que é bom ainda não né, tá? olha aí a quantidade aí eu não sei nem como ele colocou isso aqui que eu não pedi eu tô comendo xixi foi? olha pode tirar como é que você faz? você faz assim, olha olha aí esse aqui é o doce mas esse aqui é o que, Li? Qual o nome? banana e abacate eita, banana e abacate? é, e chantilly em cima com um um topping em cima de morango não? é é bom é, é bom olha aí olha aí aquela ali ó ela é da de face olha aí ela gosta desses assim né olha aí o Biel aí no seu geladinho dele aí, olha já tá na sobremesa Biel hein Biel você é de que, Biel? você é de morango e de que? baunilha baunilha baunilha? uhum eita mostra aí Rebeca viu? tá bom caramelo de chocolate caramelo de chocolate olha lá Raquel caramelo de chocolate e o meu é de caramelo de manga manga mango e o da Ligia foi o que Ligia? uma banana e o seu geladinho de baunilha que nem diz o Biel e olha o Vinícius aí ó eu tô vendo o copo e se você gostou deixe seu like e compartilhe nossos vídeos e subscreva nosso canal e aí